Você sabe o que é o Kevlar? A fibra de pararanida, popularmente conhecida como Kevlar, é uma fibra sintética que possui qualidades como resistência, leveza e anti-chama é utilizado na fabricação de coletes à prova de balas, roupas de bombeiros, luvas e os mais diversos tipos de EPIs. Nós reaproveitamos e reutilizamos o Kevlar retirado de coletes à prova de balas. Após o recebimento desse material, ele é desfibrado, ele é cardado e fiado. O processo de cardagem consiste na paralelização das fibras, de modo que no final do processo se forme uma mecha. Essa mecha será utilizada para realizar a fiação à fricção, A fiação à fricção pode utilizar os mais diversos tipos de filamento, ou ALMA. Nesse caso, o mais utilizado é o filamento em fibra de vidro. Nos permite fazer fios de 400 tex até 1.200 tex, de forma rápida, produtiva e segura. E a MaxTex disponibiliza para seus clientes o serviço de beneficiamento. Esse serviço permite que os clientes enviem os seus materiais, como o Kevlar e o fio de fibra de vidro, e a MaxTex produz o fio de acordo com as especificações do seu cliente. E o resultado deste processo de reciclagem texture, é um fio de pararamida, de excelente qualidade, pronto para a utilização e a fabricação de tecidos. Música Música Legenda por Sônia Ruberti